Estela Almagro 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 no artigo 194 da Constituição, né? Saúde faz parte da Seguridade Social, junto com a Previdência, junto com a Assistência Social, e o município é responsável pela atenção primária à saúde, a atenção básica à saúde. E a falta de compreensão da gestão municipal de o que é atenção primária e como investir nela faz com que haja um estrangulamento nas unidades de urgência e de emergência caóticas em Bauru há bastante tempo. Aí você vai somando nisso uma série de deficiências do ponto de vista estrutural e administrativo. Salário desses servidores, número insuficiente de servidores, turnos, um processo iniciado fortemente na gestão da Prefeita Suelen Rosem de terceirização, no caso aqui do Tiopinha ontem na UPA Bela Vista, na UPA Meridota com Maria Eduarda, você vai encontrando aí uma série de razões de ponto de vista administrativo que fazem com que as UPAs não estejam ainda funcionando da maneira adequada. E esse processo que a aponta para terceirizações, inclusive de porteira fechada, como da UPA Meridota, que, claro, vai acabar sendo judicializada, nós mesmos estamos também providenciando isso, faz com que Bauru esteja vivenciando esse caos. Tem uma série de questões dentro dessa ótica que só vai se alterar quando o governo entender. Que precisa investir em unidades de saúde da família, que precisa investir em unidades básicas de saúde, precisa aumentar o número de agentes comunitários de saúde. Bauru tem direito, Marcos, a ter quase mil agentes comunitários de saúde. E o salário é pago pelo governo federal. O município compete montar as unidades de saúde da família, ou seja, construir essas unidades, montar essas equipes e pagar por elas. Equipes que são formadas por um médico, por um dentista, por uma enfermeira. Equipes que dão atenção de forma precípua, não é? Que diagnóstico, faz o diagnóstico da família, quantas pessoas estão na família, se tem acamados, enfim, você dá uma filtrada e você orienta também as pessoas, de forma a evitar esse estrangulamento das unidades de urgência e de emergência. Que em Bauru, principalmente depois da modificação do pronto-socorro, da forma como está, a forma precária também, como infelizmente tem atendido, servidores heróicos, porque é uma estrutura realmente precária. Aí você vê essa última secretária, que é a quarta secretária de saúde da prefeita Suelen Rosi, a Júlia Portomatti, que não conhece nada da nossa realidade, que chegou como uma mega gestora, mostrou que não tem essa capacidade nem política nem administrativa e levou a uma série de equívocos, né? Quando ela promete uma unidade de referência, ali para a unidade onde era o PAC, uma reforma no pronto-socorro e uma URB, uma URB que está no contexto da terceirização da UPA do Meridota, porém a UPA do Meridota, como ela vai funcionar terceirizada se essa URB ainda não existe? Quer dizer, não existe esse lugar que vai atender o paciente da UPA após 24 horas sem diagnóstico na unidade. Então, é uma grande bagunça, vai ter a questão dos exames, a demora na chegada, se você conversa com a empresa e nós já tivemos esse cuidado, você vai entender que é uma questão de saber de melindros do próprio contrato, né? Você poderia resolver essa questão da chegada mais rápida, até porque a internet hoje oferece mecanismos muito eficientes, né? Você conversando com os fornecedores do serviço, você vai ver que parte do problema é a abertura, então talvez está ligado ao número de plantões, número de profissionais dentro das próprias unidades e nós temos um processo agora em curso de sucateamento da nossa frota, né? Isso é muito grave. Mauro tem excelentes nomes para ocupar a Secretaria da Saúde, né? Mas traz alguém de fora, né? É, e essa visão de você trazer um gestor, não necessariamente um médico, porque você também tem essa, um hábito, né? Vamos dizer assim, para a Secretaria de Saúde, tem que ser um médico, né? Não que isso não seja importante, mas assim, essa questão de trazer um gestor, um técnico, você tem que técnico que você está trazendo, com qual conhecimento da nossa estrutura, né? Quando a Júlia Pro Tomate chegou, ela fez discurso, inclusive aqui, ela veio para 94 na primeira semana, né? Foi uma das emissoras que a trouxe e ela fala, não, quem conhece o sistema, conhece todos os sistemas. Não é bem verdade, claro, quem conhece o sistema, conhece o sistema. Agora, em que realidade você chega para fazer a gestão desse sistema. Qual o diagnóstico? Então, quem chega e precisa pegar um Uber para ir para nossas UPAs, que não conhece, não sabe onde está, não sabe o estrangulamento, não tem noção, não tem um diagnóstico. Como é que você trata sem diagnóstico? Então, vai acabar fazendo aí um prognóstico errado. É o que tem acontecido com a Júlia, não é? Você percebe uma força que chega dentro de uma concepção de, olha, não dá mais para ficar tudo público como está, eu vou entregar parte disso para a iniciativa privada. Então, tem uma ONGização aí, né? Tem uma predileção por um trabalho com OSCIS, tem uma predileção por terceirizar serviços e parece que a estrutura da máquina foi colocada para isso. Você vê que uma das primeiras modificações, ao invés das questões estruturais, a Júlia chega e mexe com toda a equipe de licitação da área da saúde. Troca nossos servidores de carreira de muito tempo, né? Tirou de lá vários servidores conhecidos, renomados, com expertise nessa área e traz uma equipe dela e coloca lá dentro da comissão permanente de licitação, que inclusive nos levou a uma representação junto ao Ministério Público. Então, essa preocupação de, olha, eu preciso controlar administrativamente a máquina mostra também um divórcio com a realidade que o Tiopinha, a filha, a família dele está sentindo, uma pessoa que tinha filhos, tinha família. Você vai ver a Maria Eduardo, uma menina que sonhava em ser médica e aos 17 anos acaba sendo mais uma, né? Das 71 agora com o Tiopinha, de janeiro até junho mortos na fila, nas UPAs, enquanto aguardava por um procedimento mais efetivo, uma internação, uma cirurgia, enfim. Isso mostra a falência do nosso sistema, isso é muito grave. É preciso que a sociedade, que a imprensa, além da política, isso marcou ontem a sessão da Câmara, mas é preciso que a sociedade se levante contra isso, porque quando há a falência da saúde, não há como esperar, não tem compasso de espera, a vida não espera. Esse processo, Marcos, que eu falava ontem sobre a questão da frota, é muito grave. Eu usei um termo ontem para definir isso, que é meu, mas é verdade. Está havendo um processo de uberização do transporte da saúde, que a família, ao saber que não vai poder contar com aquele transporte, e não porque o motorista não vai chegar, não porque o condutor não vai chegar, não porque quem está fazendo a gestão do SAMU, da UTP, não vai conseguir, não está com o interesse de mandar, porque você não tem. Hoje você tem mais viaturas paradas do SAMU, que inclusive não estão sendo monetizadas, né? Há uma produção e avaliação nos informativos do SUS. Com elas paradas, hoje tem muito mais parada do que rodando. As pessoas estão tendo seus quadros de saúde agravados. O que elas fazem? Elas estão se fidelizando com alguns motoristas, porque ela não quer nem ter o desgaste de contar que vai vir uma ambulância que não vai. Então você tira o dinheiro do orçamento, do alimento, da família, para você garantir que aquele transporte semanal, às vezes uma, duas vezes por semana, aconteça independente da responsabilidade da prefeitura de garantir esse transporte. Então é muito grave o que está acontecendo. Nós estamos chegando num momento que não é só crítica. Nós precisamos encontrar saída. Nós temos apontado, mas a prefeita realmente tem uma dificuldade muito grande em ouvir. Ela não aceita críticas, a Secretaria de Saúde também não tem essa empatia com o poder público, com a Câmara Municipal, e isso é muito grave, porque quem está sofrendo é a população. E vereadora, a senhora colocou a gestão da saúde em específico nessa administração municipal, e é até interessante o ponto que a senhora colocou na questão de pensar que necessariamente precisa ser um médico. Até porque se a gente for falar dessa gestão, dessa administração, se a gente for pensar dessa forma, o primeiro secretário de saúde, o vice-prefeito é um médico, e até antes da Júlia Puto Matos, a doutora Alana Burgo era secretária de saúde. Então é importante falar dessa questão de que as pessoas têm essa visão de que teria que ser um médico, especificamente para cuidar da saúde, mas nós tivemos alguns médicos aí, e a análise que a senhora faz como um todo, é que toda essa gestão vem sendo mal feita, é isso? Exatamente, você começou com o doutor Orlando, doutor Orlando tem uma grande expertise na área da saúde privada, não é a mesma coisa você administrar a Unimed, você administrar as nossas UPAs, as nossas UBS, as nossas unidades de saúde da família, são realidades completamente díspares, não é? Você presidir a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde, é complexo, você tem que aprender, não é? Então você pode até entrar não sendo um expert naquilo, mas você precisa ter uma predisposição. Não vejo que o doutor Orlando tenha, não tem essa, não tá no repertório dele, não é da natureza dele, né? Então eu sinto que o período em que ele ficou, houve realmente um divórcio entre a realidade da saúde pública e aquilo que ele entende de saúde, que entende e muito de saúde, mas de saúde privada. Quando você tem aí a passagem do Ezequiel, é um outro quadro, né? Mas sem autonomia, porque ele tem uma expertise muito grande do ponto de vista administrativo, servidor de carreira, não é? Mas entrou pra ser tampão. Então na verdade, naquele momento em que a Câmara se reúne e faz um ato político, que a exceção do vereador Borgo, todos os outros assinaram aquele documento, dizendo para, a crise aqui precisa ser estancada, porque o que tá acontecendo com a saúde vai nos levar àquilo que nós estamos vivendo agora. Aquele momento era o Ezequiel. E naquele momento, a passagem do Ezequiel, a gente sentia que era amarrada, tanto que ele não quis permanecer. Ela até propôs, a gente sabe que propôs, ele não quis permanecer, não é? E isso por quê? Porque precisa de autonomia. Então ninguém que entende de saúde, se não tiver autonomia para trabalhar numa área complexa, com orçamento gigante, mas com muitas deficiências, não vai aceitar. Não aceitou. Aí você tem, quer dizer, ele foi logo na sequência da Alana, né? Quando a polêmica da viagem e tudo mais. A Alana, jovem, uma jovem médica, uma jovem médica, que também é servidora de carreira, não é? Por outro lado, eu penso que a grande fragilidade da Alana foi justamente a personalidade, que também não buscou fazer com autonomia uma gestão que ela poderia até conhecer bem, porque ela estava dentro da estrutura. Então não correspondeu. Não bastou ser servidora de carreira, não bastou ser médica. E quando chega a Júlia, é o fracasso total. Você vai importar lá de outra região do estado, ela e não só ela, uma equipe. Ela vem e traz o Vitor Freitas, ela vem e traz a Fabiana Banhos, ela vem e traz a Ana Paula Branco, não é? E essa equipe já chega desmontando a comissão de licitação, organizando procedimentos, que eu denunciei três procedimentos, que chegariam à ordem de 24 milhões de reais, não é? E evidentemente direcionados. Ficou comprovado isso, tanto que eles cancelaram depois os três contratos, que eu denunciei, não é? Então uma preocupação muito grande com os nossos recursos, não é? Inclusive eu tô respondendo a dois processos na Justiça, já ganhei um, não é? Por parte deles, porque eu denunciei mesmo, é meu papel denunciar. Porque eu tô vendo lá a vinculação deles com OSCs e entidades, não é? Já trabalharam dentro dessas estruturas e depois vem pra dentro das comissões de licitação de uma prefeitura, com orçamento rico e pujante como do Bauru e com uma saúde fracassada e chega dominando a comissão de licitação, pra mim isso era uma coisa absurda e criminosa. Então denunciamos, já ganhamos um dos processos e vamos continuar respondendo porque faz parte do roteiro de quem faz o papel de fiscalizar. Mas é grave, porque olha o que tá acontecendo. Então é a quarta secretária e a prefeita vai mostrando que até aqui continua não entendendo nada de saúde pública e continua nem um pouco preocupada com os desdobramentos. Não tá preocupada que vai ter mais um, dois ou dez chopinhas, não tá preocupada com as Maria Eduardas, porque não mostra esse compromisso em mudar a estrutura, não é? E coloca um gestor que não tá comprometido, não tá. Falo isso com a maior tranquilidade, não está. Não seria o caso de, diante da situação grave na cidade, solicitar apoio do Estado? Complicado, né? Aí o governador passou aí por Bauru, aliás, uma passagem, critiquei isso ontem também na sessão. Primeira vez que eu vejo, assim, por mais discordância que oposição que eu tivesse particularmente, né? Faço política desde os 16 anos de idade, eu tenho 52 e sempre no mesmo partido político. Por mais críticas que eu tivesse a governadores como Alckmin na oportunidade ou outros, é a primeira vez que eu vejo um governador passar pela cidade de Bauru, ficar uma hora, não dar uma entrevista coletiva. A vinculação do Tarcísio é muito eleitoreira, infelizmente, né? A figura institucional do governador, infelizmente, deixa a desejar nesse momento. Passou pela cidade, mas você não vê ela pedindo uma agenda política. Então é um ato eleitoral, né? Uma hora faz uma atividade, reinaugura o que já estava inaugurado, fala a medusa de elogios para a prefeita e um troca elogios para o outro e vai embora. E você tem casos graves que poderiam estar sendo debatidos do ponto de vista estrutural com o governador do Estado, não foram. Entende? Aí vai fazer um ato em lins, vai fazer outro em lençóis, das coletivas lá, olha o tamanho que Bauru acaba se reduzindo, não é? Uma prefeita jornalista de profissão governando a principal cidade da região, sem nenhum menosprezo às demais cidades, mas todo mundo sabe que Bauru é carro-chefe. Então é aqui que deveria ser dada uma coletiva e aqui que os temas importantes deveriam ter sido pautados em pequenas reuniões com o governador. Por que que o nosso hospital das clínicas continua funcionando, subdimensionado, menos da metade da capacidade dele? Olha o problema que nós estamos tendo com a hemodiálise. Você tem problemas graves e crônicos de saúde que, claro, tem que ser debatido sim com o Estado. Por que que a DRS continua tendo quase 70 cidades? Não seria o caso de você dividir aqui em outras duas para você poder dividir melhor a possibilidade de parceria entre esses municípios e de atendimento da regulação CROSS? São casas que são questões importantes. Quem que deveria debater isso? A representante do poder público municipal, a prefeita. E o governador deveria se abrir para esse debate. Não me parece. A prefeita tem tão pouca compreensão da gravidade da saúde que ela está tratando o debate do piso da enfermagem como mais um assunto banal. Não é. Nós estamos falando de um profissional essencial do serviço de saúde. A enfermagem, o técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, que já tem lei federal garantindo o piso mínimo nacional. Isso ainda não está em vigor em Bauru. Lá na Câmara ainda está terceiro projeto que ela apresentou, que vai ter parecer de legalidade, já está caminhando para isso, porque não é piso. É abono. Está dando um mero abono que não vai ter implicação nenhuma. Isso é valorizar a política pública de saúde? Não é. Porque você vai ter um serviço público de saúde eficiente se você garantir o atendimento também necessário para aqueles que vão fazer o serviço público de saúde. No caso, os enfermeiros técnicos são extremamente importantes nesse debate. Então, é muito complicado avançar nos debates políticos com a prefeita. E, a continuar da forma que está, nós vamos acabar caminhando para uma calamidade pública, talvez um possível decretação de emergência. A senhora falou da equipe trazida pela secretária municipal de saúde, Júlia Putomati, e citou o Vitor Freitas. Vale lembrar que Vitor Freitas agora assumiu o cargo de secretário municipal de negócios jurídicos, cargo deixado pelo Bugalho, que também não era daqui, né? Que também não era daqui. Já chegou lá fazendo um monte de modificações, alterou uma série de coisas. Claro que todo secretário, quando assume uma pasta, precisa ter uma autonomia. Mas chama atenção que as mexidas feitas pelo Vitor, vai para figuras chaves dentro de um debate de uma procuradoria autônoma. Autônoma não no sentido de descasada, né? Não dá para ser a procuradoria do município uma entidade à parte. Mas é claro que ela precisa ter um mínimo de autonomia. Você vê aí a judicialização do processo do piso, do servidor, do vale-compra do servidor, onde o procurador judicializou, e a prefeita terceiriza a responsabilidade. Ela vai e fala, olha, o procurador achou melhor verificar junto ao TJ. Na verdade, o procurador não tem autonomia para isso. Se ele fez, é porque ela mandou. É uma ordem, não é? E essas figuras que tinham mais autonomia ali dentro da procuradoria, foi o primeiro passo do Vitor. Chegar, tirar a Grace daqui, tirar o Nilo dali, e fazer uma alteração, fazer um jogo de cadeiras que garante para ele um conforto maior para operar livremente o que ele acha. Tanto que ele tem um projeto na Câmara lá que nós estamos segurando porque nós queremos, nós exigimos um debate. Inclusive impõe aí um papel político para o secretário de negócio jurídico, que na nossa visão é muito perigoso para a estabilidade jurídica do município. E, vereadora, só uma, agora falando com relação ao exercício da vereança, na opinião da senhora, qual que é a maior dificuldade que a senhora encontra no exercício da vereança aqui em Bauru? É a relação com o próprio legislativo, entre situação e oposição, ou é a relação entre os poderes, entre o legislativo e o executivo? Sem nenhum menosprezo aos vereadores aqui da base e da prefeita, assim, não, não dá trabalho nenhum. Dá trabalho do ponto de vista numérico, né, porque aí vão e fazem absurdos e violências como aquela no processo da votação da concessão. Isso é um absurdo. Então, esse apoio cego é ruim para o parlamento, ruim para a instituição, mas eu acho que todos esses vereadores acabarão de uma forma ou de outra sendo julgados. E esse julgamento, eu digo sempre, o mais ímpar dos julgamentos para um político é o das urnas. A cada quatro anos tem um julgamento do qual ele pode ser tirado do cenário público. Mas nós não temos grandes debates com a situação, e eu particularmente não tenho, porque assim, você não vê os vereadores se levantando para fazer grandes debates de defesa do executivo. Para mim, particularmente, que tem um papel fiscalizador e que procurei dar pujança para o papel da comissão de fiscalização e controle, a maior dificuldade é a prefeita. E quando um prefeito não entende o papel do pacto federativo e não respeita as instituições, não ouve o controle social, ignora conselhos, não gosta de falar com a imprensa, tole secretários de prestar contas, é muito difícil. Você vê que ela foi para o judiciário, ela foi para o TJ, e ainda continua com uma liminar precária, mas continua. Tô lendo o papel da Câmara, para audiências. Então, a minha maior dificuldade é quando o executivo não quer prestar contas, quando o executivo não quer garantir a transparência que a Constituição já garantiu lá atrás, em 88. Para mim, esse é o principal problema, inclusive, para a política municipal nesse momento. Nós temos aqui o Carlos Oliveira, a vereadora, dizendo o seguinte, o que os vereadores poderiam fazer nesse caso da saúde para ajudar a população de Bauru? Olha, Carlos, né? É, Carlos Oliveira. O Carlos, a gente precisa ser muito sincero, né? Eu, inclusive, tive uns embates com a secretária, a secretária falando, olha, um dia desses, numa audiência da comissão interpartidária, não, mas eu atendo sempre muito bem os vereadores, quando me ligam, pedindo informações, ou falando desse ou daquele paciente, eu falei, olha, minha ligação você nunca vai receber. E eu ouvi isso do secretário também, o Orlando. A senhora nunca me ligou, nem vou ligar. Porque eu acho que o atendimento individual, por mais que você tenha um parente, um amigo, numa determinada situação, ele não resolve, ele não resolve o problema. Então, você tem um problema hoje crônico na cidade, que é de executivo, dizer que o vereador pode fazer alguma coisa, eu estaria mentindo. O vereador não pode, o vereador não executa, o vereador tem que apontar, fiscalizar, criticar e pode fazer sugestões. A carta que nós divulgamos a questão de um ano e meio atrás, foi nesse sentido, foi no sentido de alerta, de dizer, olha, a saúde municipal caminha para uma catástrofe, prefeita, você precisa tomar providências mais duras, mais efetivas. E fizemos ali inúmeros apontamentos que nós considerávamos essenciais serem tomadas naquele momento. Atenção à saúde primária e as agentes comunitários de saúde, por exemplo, eram um dos pontos que nós colocávamos ali. Nenhum daqueles itens foi seguido pelo prefeito. O debate de um hospital municipal, que eu tenho aqui as minhas reservas, eu acho que precisa ser um debate bem feito, não pode ser só mais uma estrutura para não funcionar, mas uma série de debates que a prefeita tolheu. Então, assim, o vereador, ele pode, é o papel dele. Propor leis que possam melhorar a situação, fazer apontamento dentro do papel da fiscalização, denunciar situações de precarização, mas a execução é da prefeita. E nós estamos no ano-chave, né? Porque não basta aparecer os candidatos e dizerem, olha, deixa que eu vou resolver o problema de saúde. É preciso que haja apontamentos, né, de quais os passos que serão tomados e com quais recursos se farão esses investimentos para resolver. Porque senão a gente vai acabar saindo do caos que nós já estamos mergulhados e correndo o risco de entrar num verdadeiro buraco que depois você não vai ter condições de sair. Mas a saúde, a educação e as questões do município Chaves pressupõem uma ação do Poder Executivo. Então o vereador tem ações limitadas para a resolução efetiva do problema. São 7h56, nós vamos agora mudar de assunto, vamos falar do caso Hacker. Só que antes de entrar no caso Hacker, vereadora, nós temos a... todo mundo está acompanhando, sabe o que está acontecendo, né? Há um problema seríssimo na cidade com relação ao caso Hacker, né? Mas nós vamos colocar no ar agora a fala do jornalista Nelson Itaberá, que fala do depósito feito ao Hacker e que precisa ser investigado para descobrir a origem do depósito. Vamos ouvir o jornalista Nelson Itaberá. A grande questão do caso Hacker agora é identificar a origem, quem pagou os cerca de 1.400 reais confessados pelo cunhado da prefeita, o Valmir Vitorelli Braga, em relação ao hackeamento da minha vida pessoal lá em agosto e outubro de 2021 com a emissão de boletos de dólar pela agência Confidência Arassatuba. Informação essencial que foi ignorada pelo corregedor lá de Arassatuba, o Gustavo Siqueira, com a concordância do Ministério Público, o arquivamento do processo. A outra questão fundamental é diante da revelação, a semana passada, de que dez políticos, sendo o vice-prefeito e nove vereadores, a maioria deles deu posição, mas também da base, também tiveram confessados pelo hacker Patrick de Brito, que está na Sérvia, outros serviços, também em 2021, de hackeamento e espionagem ilegal, que somam cerca de 162 mil reais, segundo o hacker, com extratos bancários, lá no chamado inquérito 42, já disponibilizados pelo contraponto na semana passada e confirmados pelo hacker. Veja bem, é fundamental que se foi solicitado, obviamente, a quebra do sigilo com autorização judicial lá em Arassatuba e o delegado não anexou a origem das contas ou mencionou que não teve acesso às origens. Aliás, ele ficou durante muito tempo com esses extratos na mão e só anexou agora no final, quando foi para a capital, da ponta dos serviços. É identificar os CDBs, porque quem faz a aplicação financeira em renda fixa sabe que ninguém pode chegar com um pacote de dinheiro no banco e falar faça um CDB aí, ou seja, tem que ser registrada essa operação e a autorização da justiça foi tanto para origem quanto para o destino. Essas duas informações vão desvendar as questões finais e, lógico, o celular do cunhado da prefeita, que permanece como tesoureiro do partido PSD, aqui que a prefeita Sueli Rossin preside o partido e rejeita analisar o assunto, no mínimo, sob o ponto de vista da questão moral, que é bastante lamentável. São essas questões que agora, segundo as informações da SEI, que vão conversar diretamente com o secretário estadual de segurança pública, o Guilherme de Ritt, que possam ser desvendados para finalizar de uma vez esse caso que perturba a vida de muitas pessoas desde meados de 2021, mas na verdade se iniciou ainda antes. Isso precisa ter fim. Obrigado, Nelson, pela sua entrevista aqui no Informação. Nós também vamos ouvir agora o vereador Segala, que é o presidente da SEI do Hacker. Fizemos a convocação de uma reunião da Comissão Especial de Inquérito para amanhã às 14 horas. Nós tínhamos na reunião passada dito que iríamos aguardar porque o o Patrick, lá da Sérvia, havia dito que nos enviaria alguns documentos na segunda-feira e eu disse que assim que esses documentos chegassem, nós iríamos reunir os colegas e decidir sobre uma reunião. Os documentos chegaram, mas nós tivemos ponto facultativo na segunda-feira e, posteriormente, feriado na terça-feira. Então, estamos com a quarta-feira hoje para deliberar. Conversamos com os colegas e decidimos então que vamos fazer uma reunião amanhã às 14 horas da Comissão Especial de Inquérito. E por que isso? Porque o Patrick, que é o chamado Hacker, havia se compromissado conosco, por escrito e num telefonema que deu, de que nos enviaria documentos. Porque nós dissemos, é preciso que haja documentos. A Comissão Especial de Inquérito trabalha com provas, não trabalha com alegações. Nós precisamos de documentos. Então, se você tiver documentos, nos enviem. E fomos surpreendidos com o envio de uma quantidade muito grande de documentos. Uma quantidade enorme de documentos foi nos repassada. Em virtude disso, senhores vereadores, tomamos uma decisão, porque ficaria trabalhoso e encareceria demais se nós fôssemos copiar todos esses documentos. Então, nós providenciamos, até porque ele nos avisou também num e-mail que nos enviou, que nós providenciássemos a cópia disso ainda no decorrer dessa semana. Porque até sábado, ele retiraria da nuvem essas informações. Então, nós já tomamos a providência de copiar todos os documentos que foram enviados. E aí, para não ficar com aquela montanha de anexos, que a comissão temporária teve que conviver, mais de 20 volumes de anexos, nós decidimos que esse material seria todo, será todo gravado em CD. Oito horas e dois minutos. E aí, vereadora? Grave, né, Marcos? Grave e triste, né? Esse episódio mostra o banditismo de algumas pessoas. Eu vou citar aqui pontualmente o Valmir Vitorelli Braga, quem eu tenho prazer de dizer que tive lá pessoalmente na Assembleia para dizer que a Assembleia não poderia continuar pagando 15 mil reais por mês para esse picareta que contratou um bandido. E como não há pacto entre bandidos, não há lealdade entre bandidos, e acabou sendo entregue, não é? Há provas, como bem disse o Nelson, do pagamento feito, pelo menos dos 1.400, confessos pelo próprio Valmir, com uma mentira descabida de que a mulher era vítima de não sei o quê. Mentiu, falou que tinha ação no Ministério Público. Fomos lá como comissão especial da casa. Não tem processo nenhum no Ministério Público, não tem na Polícia Civil. Mentiu. O depoimento dele é contraditório com o irmão dele, o Pimenta, que é o policial civil, que também está no bojo de todo esse processo que está lá na Corregedoria. Essa reunião com o The Hit vai ser fundamental. Eu tenho interesse particular porque o hacker deixou claro que o plano do Valmir era me matar, era acabar com a minha vida. Ele faz uma comparação ali com o caso da Marielle e ainda faz uma comparação jocosa de que ele teria alertado o Valmir de que o caso da Marielle acabou sendo revelado. e ele fala, descobriram quem matou, mas não quem mandou matar. Então, assim, é uma pessoa que dá pouco valor à vida, que dá pouco valor à política, que dá pouco valor ao erário público. E é difícil acreditar que um dia esse idiota acordou e falou, poxa, eu quero matar uma vereadora. Ou acordou e falou, preciso derrubar a rede social dessa vereadora porque o filho dela está chorando mais alto que o meu na creche, deve estar atrapalhando o soninho do meu bebê. Não tenho vínculo nenhum com o Valmir, eu tenho vínculo com a Sueli Rosinho porque eu faço oposição a ela desde 1º de janeiro de 2021 e faço oposição responsável e faço sem preguiça. Eu leio, eu estudo, eu apresento, eu contraponho, mas sempre com respeito, nunca tentando, nunca entrando na esfera pessoal. Mas eles fizeram isso. E se o cunhado que vai com ela para a igreja para cantar, viaja com ela, frequenta a casa, frequenta o café da manhã e está na direção como tesoureiro, que é um cargo-chave em pleno ano eleitoral, do partido político, dos dois mais importantes figuras políticas do ponto de vista do pacto federativo. O partido do presidente da Câmara e o partido da prefeita. É esse cara, esse bandido, esse picareta, que é o tesoureiro desse partido. Estava na direção do partido à época da prefeita e usou para me hackear o celular do partido político. Está lá, comprovado, no dossiê que o hacker entregou. Esse caso é muito grave. A gente espera que haja sensibilidade por parte do DERIT, secretário de Estado, e que a comissão especial de inquérito não mostre em nenhum momento esmorecimento que garanta com resiliência que tudo isso seja apurado. E para encerrar esse assunto, o que o Nelson disse é real. Essa cidade há de tremer no momento em que a segunda parte dos depósitos for revelada e está lá no processo. Qual seja, quem depositou, quem pagou para o Patrick e seus parentes os cerca de 162 mil reais para fazer todos esses crimes contra parlamentares da oposição e da situação. Vereadora, a gente está finalizando o nosso tempo aqui de conversa, mas assim, com relação à sessão que aprovou a concessão do esgoto aqui de Bauru, a senhora vai protocolar uma ação judicial contra essa sessão, é isso? Nessa semana, provavelmente amanhã, até o último dia de feriado aqui, nós estávamos ainda... É uma ação delicada, a sessão foi longa, muito marcada por ilegalidades e inconstitucionalidades, então você tem que fazer marcação do tempo, anexar os links, é bem complexa. Como o Novo, nós havíamos discutido, o Partido Novo, pedido do vereador Meira, faria a ação direta de inconstitucionalidade, para não ter três, quatro, já foi protocolizada, agora a nossa será aqui no âmbito local, uma ação de conhecimento declaratória de nulidade daquela sessão, que a nosso ver, além do festival de horrores, que marcou para sempre o parlamento, está evada de vícios que com certeza merecem reparo da justiça. E ao fazer a reparação, o único caminho natural para a justiça é o reconhecimento de que não houve exceção, que a prorrogação onde houve a votação foi ilegal, que foi conduzida de maneira errática, e ainda que fosse legal, todas as votações havidas naquela prorrogação e na extraordinária, que a nosso ver também é inexistente, que só pode ter extraordinária para votar projetos da ordinária se a primeira foi legal, você terá encaminhamentos burocráticos internos dentro da sessão que nortearam aquela votação marcado por vícios e ilegalidades e inconstitucionalidades. Então, a meu ver, merece o acolhimento da justiça, tanto aqui quanto a sede do TJ, que é a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Partido Novo. Então, esse assunto, concessão, não está encerrado, não adianta o pessoal ficar comemorando, não, e achando que é caminho de ida sem volta, porque muita água ainda vai jorrar embaixo dessa ponte do debate jurídico. Estela, nosso tempo, infelizmente, está terminando. Algum agradecimento, alguma colocação final? Eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Para nós é muito importante quando, em momentos delicados da nossa história, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, viu, Marcos, principalmente com esse episódio do Háquer, Bauru já viveu momentos turbulentos, né? Bauru já viveu prisão de políticos, Bauru já viveu cassação de políticos. Agora, em que pese não ter havido, até aqui, até aqui, nenhuma prisão e nenhuma cassação não significa que não haverá. E nunca antes na história dessa cidade algo tão grave, tão pitoresco, aconteceu. Isso precisa ser apurado, punido. Então, o papel de vocês, imprensa, é muito importante. Todos vocês que estão tendo aí a coragem de mostrar, fazer aqui, mais uma vez, um voto de solidariedade ao jornalista Fleury, porque foi vítima de uma pressão, tendo o seu nome incluído no roteiro lá dos policiais que fazem apuração lá em Aracatuba, por ter feito matéria jornalística. Agora, quando todos vocês mostram, fazer contra um é mais fácil do que contra todos. E a força da imprensa é muito grande. Por isso, ela tem que ser livre, realmente, e democrática. Então, parabéns, meu agradecimento aí pra vocês. Vereador Estela Almagro, convidada de hoje do InformaSom, muito obrigado, volte mais vezes. e aí então, 8 8 Obrigado.